Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, trouxe pra vocês hoje Notícias dela, da Kombi com o motor de Dodge Viper O carro agora tá na funaria Então agora o negócio vai deslanchar Tivemos vários problemas com Bandeja, suspensão, chassi Até a gente conseguir deixar ela Assim Até conseguir deixar ela assim Olha o motorzinho ali pessoal O fechamento tá praticamente todo pronto Esse carro vai ter uma cor bem legal galera Não vai ser preta fosca mais Vai ser uma cor bem bonita Já escolhemos a cor, já definimos a cor Vou mostrar pra vocês o que nós fizemos nela Que pé que tá o projeto E quais são os próximos passos Bora lá Galera, ela tá assim Hoje Ok Essa é a altura dela hoje Ela vai subir Duas polegadas na altura total dela ainda Eu vou mostrar pra vocês por que Essa porta não vai abrir mais Se não vai ser mais de correr Provavelmente vai ser ou suicida Ou pra cima Nossa ideia é abrir pra cima Estamos nessa linha aí Os discos todos montados já Por dentro pessoal Mantivemos bastante O sistema original O chassi tá ali de alumínio O motor tá aqui O motor de Viper Sempre vai ter um que vai falar assim Nossa Como estragar o motor de Viper Colocando uma Kombi Pessoal Aqui nós fazemos O projeto que o cliente nos contrata Então Pra gente qualquer paixão nos diverte Olha Um câmbio Mendeola Sequencial Todo o fechamento Longarina Ele tá bem baixo ali Porém Esse motor vai subir Duas polegadas O chassi Ok As bandejas estão prontas O que deu bastante trabalho Pessoal Foi isso aqui Tivemos que descer O conjunto mecânico Inteiro do chassi Tá vendo As coxinhas Por que tivemos que fazer isso Porque senão os eixos Iam ficar nessa posição Assim ó Então ia quebrar Uma ocinética Que nem louco Então o que a gente fez A gente conseguiu Deixar o mais alinhado possível Se você observar Aqui sai a saída do câmbio Ele tá O cubo Então Tá com pouca inclinação Ok Ó O câmbio Mendeola Sequencial Tá O jogo da Megapod Já bem mediu Pra gente usar amarecedores A franja tá no lugar A embreagem multidisco Já está ali adentro Montada O Peterson da Serm Que pode fazer a embreagem Pra gente Então já tem Um peito de aço ali Então resumindo pessoal Vai subir 5 cm do chão ainda Então tá assim Vai subir Bastante O conjunto todo Tá Então Não vai ficar tão baixo assim Porém não teve muito o que fazer Justamente pessoal Por causa Da saída dos eixos Se esses eixos fossem Mais retos Com certeza A gente conseguiria deixar O conjunto mecânico Mais pra cima Mas nós não tivemos opção Escapamento pessoal Vai sair dali Dois silenciosos aqui Ó Um aqui Um aqui Com duas saídas Nossa ideia era colocar um single Um turbo Aí não decidimos ainda Talvez isso aconteça Tá Porém Onde nós íamos colocar o single Quando a gente colocar o single A gente resolveu fazer o tanque de combustível Vai ficar aqui Alojado aqui Ó Um tanque de combustível Ó Olha que legal pessoal A injeção já tem Que a FuelTech Já foi comprada Já tá sendo feito Todo o chicote da FuelTech Já mandei fazer o tanque de combustível Então o negócio Tá caminhando agora E bem rápido Ó lá Olha o Chelsea dela Como que é galera Esse é assim Tudo de alumínio Tudo alojado Tudo preso Caixa de injeção Alocada ali Os pivôs ali Ó No lugar Terminal de direção No lugar Disco de freio No lugar Então galera É muito complicado É muito complexo Um projeto desse Acho que é o Maior que nós aqui Da oficina Já fizemos Então logo mais Esse carro Se Deus quiser Tá funcionando Vou mandar os detalhes Pra vocês Vão acompanhar Combi V10 Pintura E vamos deixar Essa Kombi massa Pra vocês aí Valeu Galera Não esquece de compartilhar Esse vídeo Se inscrever no nosso canal Aí E bora lá acompanhar Esse projeto Muito louco aí Beleza Valeu